Já estamos de volta com o nosso Pra Você, nesta quarta-feira, aqui na TV Horizonte, a emissora de Nossa Senhora da Piedade, nossa padroeira, né? Padroeira de Minas Gerais. E hoje nós estamos conversando com o Carlos Vasconcelos, para muitos, como eu disse, o Carlinhos, do Bona Bola, Bona Vida, que é um projeto social, que nós vamos falar mais sobre ele neste bloco. No último bloco ele começou a falar sobre o projeto, sobre a criação, mas agora ele vai explicar mais para a gente sobre essa iniciativa. Carlinhos, o que é esse projeto? Para quem só ouviu falar, para quem não conhece, explica para a gente, conte um pouquinho mais sobre o projeto, esse projeto tão bonito que você criou. Na realidade, o projeto Bona Bola, Bona Vida, ele atua com esporte e educação para transformação social e humana de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, de todos os gêneros. E nós oferecemos aí oficinas esportivas, educacionais, lúdicas, em equipamentos públicos, que seriam nos parques, nas praças, nos campos e em algumas escolas públicas aqui na região oeste e Barreiro, em BH. Então, as crianças têm uma adesão natural, geralmente os parques, a gente tem núcleos aqui no bairro Buritis, no bairro Salgado Filho, no bairro Jardim América, no conjunto Estrela Dalva e no conjunto Flávio Marques Lisboa. Quantas crianças e adolescentes já foram atendidos pelo projeto, Carlinhos? Geralmente, a nossa média de atendimento mês é 350 crianças e jovens. 350 por ano? Por mês. Por mês. Olha só, é muita gente mesmo, hein? É, porque são muitos núcleos, né? E dentro das escolas, os remédios Correia e Cândido Portinari. Já existe há quanto tempo o projeto? O projeto foi fundado no dia 5 de dezembro de 2009, no Dia Internacional do Voluntariado. Então, ele recentemente fez 11 anos de fundação. Agora, Carlinhos, como que vocês mantêm tudo isso? É por meio de parcerias? É por meio de ajudas? Como que funciona? A gente atua com colaboração voluntária e facultativa das pessoas que participam quando podem. A gente conta com várias parcerias. Parcerias, né? E também, através de apoio, de patrocínio, de editais que a gente se inscreve, né? Nos editais de chamamentos públicos. E permutas de serviço, através também de realização de eventos e por aí afora. Agora, como que é feita a seleção? Se é que é feita uma seleção para as crianças poderem participar das atividades que são oferecidas pelo projeto? As crianças e os adolescentes, né? Elas têm que preencher uma ficha, fazer algum tipo de inscrição? A gente, primeiro, a partir que você tem, que você recebe essa solicitação, a gente pede que a pessoa, a criança, venha com o pai, com a mãe, para conhecer o projeto. Para entender toda a nossa metodologia, a nossa filosofia de trabalho, né? A nossa forma de atuar, porque o nosso projeto não é apenas jogar bola, né? Então, assim, a gente tem várias outras questões com relação à escola, comportamento, a melhoria contínua, né? Da pessoa, né? Então, assim, a partir do momento que ela se adequa, eu acho que ela acha que dá para ela se enquadrar dentro desses propósitos do Bona Bola, Bona Vida, ela é inscrita. Há uma época, um período em específico que as pessoas podem fazer essas inscrições? Sim, geralmente é no período na primeira quinzena de janeiro, né? E a última de dezembro, porque o que que acontece? Na virada do ano, a gente consegue perceber quem que vai permanecer no projeto, alguém que vai sair, e com isso a gente abre outras vagas. Inclusive, a gente tem várias vagas para o Complexo Esportivo do Bairro Solgado Filho, que é uma área que a gente adotou, que está conosco, para a gente, inclusive, desenvolver os projetos, revitalizar, etc. E temos lá atividades de futsal e futebol de campo. Quais as outras? Nós temos também outras atividades, então tem o Bora Jogar Jadrez, tem as oficinas de leitura, temos as rodas de conversa, temos os jogos, os treinos, os torneios, temos as atividades que a gente faz plurais, principalmente eventos. A gente busca sempre fazer o relacionamento das comunidades, conhecer os equipamentos públicos. A gente está em janeiro, as pessoas podem entrar em contato com vocês para saberem mais informações e se inscreverem nas atividades, é isso? Sim, sim. Pode ser através do nosso WhatsApp, 997-912605, ou no nosso e-mail, bonabolabonavida.com Tá, a gente vai deixar na telinha para quem está em casa, para as pessoas anotarem com calma, com tranquilidade. Para os idosos, no caso, só para a gente explicar melhor, quais atividades vão ser oferecidas, Carlinhos? Exatamente, vai ser uma adaptação do projeto para as crianças e jovens, então a gente vai ter atividades físicas, moderadas, caminhada, corrida, né? Teremos também atividades de lúdicas, né? Jogos de mesa, tabuleiros, algumas viagens para o interior aí. E eu sei que agora em janeiro vocês vão lançar um concurso, né? E eu quero que você conte para as pessoas e já convide a todos que estão nos acompanhando a participar deste concurso. Explica melhor como que vai funcionar e depois convida as pessoas para participarem também. É porque todos os anos a gente tem três campanhas temáticas, né? Uma vinculada ao BH sem preconceito, BH sem racismo, uma outra é a cultura da paz e uma outra é a divulgação dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E a gente está lançando esse concurso agora para 2021, no início do ano, para que as pessoas sugiram, né? Através de slogans, os temas dessa campanha, né? Porque sempre... Então, a pessoa vai desenvolver um slogan para uma campanha sobre BH sem preconceito, BH sem racismo, uma outra para qualquer tema para a relação à cultura da paz. Então, em 2020, o tema foi Sejamos Mensageiros da Paz, Sejamos Mensageiros do Amor e da Paz. Em 2019, o tema foi Quem Ama Não Mata e o outro tema, um outro slogan para os ODS da Agenda 2030 da ONU. Então, a gente vai deixar na telinha, vou reforçar, deixar os contatos que você disse agora há pouco na telinha para quem está em casa, para as pessoas procurarem mais informações, buscarem informações, para as pessoas também se inscreverem. Carlinhos, muito obrigada pela sua participação conosco. Parabéns por essa iniciativa tão bonita, viu? Isso, a gente sempre tem o tema que crianças não dão trabalho, dão frutos. Obrigado. Um grande abraço para você. Olha só, e você que nos acompanha nesta tarde, pode rever o nosso Pra Você lá no site da TV Horizonte, também nas nossas redes sociais, viu? Um grande abraço para você, uma excelente tarde de quarta-feira e até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!